A campanha de Lula pagou cerca de 25 milhões de reais a uma empresa criada em maio desse ano, segundo a Receita Federal e a Justiça Eleitoral. A M4 Comunicação e Propaganda aparece entre as empresas contratadas para fornecer serviços ao petista durante as eleições. Além do valor milionário pago, que equivale a 50% do total já gasto pela campanha, a empresa tem, dentre os sócios, Sidonio Palmeira. O marqueteiro foi denunciado pelo Ministério Público da Bahia por improbidade administrativa. De acordo com o R7, o MP acusa Sidonio de receber 7 milhões e meio de reais da Câmara Municipal de Salvador sem que houvesse a devida prestação de serviços. Os objetos da ação são contratados, contratos firmados em 2006 entre a Câmara e a Layout Propaganda, outra empresa do marqueteiro. Você então, Fiuza? Olha, Vitor, quando estourou o escândalo do Petrolão, já havia no currículo o escândalo do Mensalão. O escândalo do Mensalão foi muito traumático dentro do PT. Dizem que o Lula chegou a pensar em renunciar, porque de fato foi comprovado, a partir da CPI dos Correios, a investigação foi feita, foi comprovado, foi julgado. Os petistas sentenciados, os mensaleiros, por aquela uso de empresas públicas com contratos fictícios do Marcos Valério para roubar dinheiro e comprar deputados. Pois bem, depois eles fizeram o Petrolão e vários dos participantes, tesoureiros, não sei o que, era o mesmo elenco. E depois que a Lava Jato, veja que interessante, depois que a Lava Jato expôs as tripas do Petrolão, quem leu os processos da Lava Jato, quem prestou atenção, percebeu que com a Lava Jato já agente indiciada, o crime continuou. Existe aferição e flagrante de delitos cometidos naquele esquema na Petrobras, quando a Lava Jato já estava nas manchetes. Então assim, é aquela história do programa de governo, não sei se é um vício, se é um cacuete, mas evidentemente que tudo que a gente pode fazer é achar que é nisso que eles acreditam.